Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vogue Cozinha. E gente, o tempo virou aqui em São Paulo. Tá um friozinho assim, tão gostoso. Eu falei pra vocês que eu tava esperando por esse friozinho, né? Apesar de que aqui em casa, no frio, a gente vive a base de rinossouro. Quem nunca, né? Quem tem criança em casa sabe como é. Mas eu tô feliz do frio ter chegado. E eu decidi fazer algumas receitas pra deixar, assim, a nossa cozinha um pouco mais aconchegante. Sabe aquelas receitas quentinhas, com cheirinho gostoso. Enfim, gente, vou mostrando pra vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal e ativar no canal. Já deixei aqui prontinho, porque eu vou fazer pão de mel. Vou fazer waffle de pão de mel pra deixar congelado pras crianças. E pra gente também, né? Porque é uma delícia. Já tô aqui, ó, com a minha misturinha de especiarias pro pão de mel. Essa misturinha aqui, ó, que dá aquele cheiro característico, sabe? E a gente tem lá na nossa lojinha na Shopee, tá? Dá uma olhada lá que você consegue comprar com frete grátis. Gente, olha só. É um aroma maravilhoso. Bem específico de pão de mel mesmo, sabe? Vou fazer receitinho e vou mostrar pra vocês. Mas olha só. Enquanto eu vou fazer, eu vou tomar aqui, gente. Gente, o meu cafezinho na minha xícara nova. Eu sou a louca das xícaras. Eu sou louca por xícaras. Quer me dar um presente, gente? Me manda um xícara. Me mande uma xícara que eu vou ficar muito feliz com você. Vou tomar meu cafezinho aqui e vou preparar essa receitinha aqui de ovos. Quente. Gente, vocês vão acreditar. Acabou meu ovo. Acabou. Mas, para a minha alegria, a minha vizinha vende ovos e eu vou lá buscar. Pronto, resolvi o problema. Então, vamos lá. Para essa receita, a gente vai usar dois ovos. Nossa, esse ovo tá tão pequeno. Xícara de açúcar. Então, eu vou usar uma de açúcar mascavo. Outra de açúcar normal mesmo. Aí, gente. Vamos dar uma misturada aqui. O leite e a farinha a gente vai colocar até dar o ponto de massa de bolo, sabe? Então, eu vou mexendo aqui. Vou dar uma misturada. Daqui a pouco eu adiciono o leite. E o chocolate em pó também é uma xícara. Eu já vou pegar já. Então, uma xícara de chocolate em pó. Eu vou colocar aqui também uma colher dessa misturinha aqui para pão de mel, tá? Uma colher de sopa. Adiciono o leite. Eu vou colocar só um pouquinho para dar o ponto. Para conseguir misturar. Então, eu coloquei o leite aqui para misturar e dar o ponto. Já já eu adiciono a farinha de trigo. Eu recomendo colocar o leite um pouco morno. Teve uma inscrita aqui do canal que falou que tem umas amigas lá dos Estados Unidos que não bate a massa de waffles. Por isso, eu não estou fazendo a batedeira, tá? Eu vou fazer sem a batedeira. Só para experimentar e ver como que vai ficar a crocância. Como que vai funcionar. Sem bater na batedeira. Batendo na mão mesmo. Sem misturar muito. Segundo o que ela falou, tá gente? Porque é que eu gosto de dica, tá? E olha só, gente. Como que faz dieta desse jeito? Coloquei duas xícaras de farinha de trigo para ver como que vai dar o ponto. Tem o link aqui na descrição dessa marca de waffles, tá? Se você tiver interesse em comprar. Eu não sei se dá para fazer esses waffles naquelas tostetes, sabe? De fazer pão prensado. Porque ela é uma máquina bem parecida com essas tostadeiras de pão. Então, eu nunca testei. Mas se você já tiver uma em casa, você pode tentar fazer, tá? Uma vez eu fiz a frigideira também e eu achei que ficou parecendo uma panqueca. Uma panqueca doce, né? Ficou bom também. Mas eu acho que na máquina de waffles, assim... Eu achei um pouco mais crocante, sabe? Macio por fora. Gostei bastante. Ela vaza um pouquinho mesmo, é normal, tá? Uma coisa para vocês. Esse waffles aqui foi feito com fermento e esse daqui eu não tinha colocado fermento na massa ainda. Olha a diferença. Esse daqui ele ficou bem mais bonito. Esse aqui não ficou tão bonito, mas ele tá mais levinho. Esse daqui tá um pouco mais pesado, mas tá mais com gosto de pão de mel mesmo, sabe? Ó, a massa. Bem de pão de mel mesmo. E esse daqui ele ficou bem mais leve, ó. Ele tá mais aerado, mais levinho. Porém, questão de sabor, eu gostei mais desse, só que ele tá um pouquinho mais pesado. Aí eu não coloquei rece... É, eu não coloquei mel nessa receita, porque na hora que a gente for comer eu vou aquecer e aí a gente joga o mel por cima. Fica uma delícia. Ou você pode passar doce de leite também, fica bem gostoso. Esse daqui ficou bem levinho, ó. Bem levinho, mas tá gostoso também. É só uma questão de textura mesmo, eu preferi mais esse aqui sem fermento. Da próxima vez eu vou fazer todos sem fermento. Agora eu vou colocar esses waffles aqui pra congelar. Olha a diferença, gente! Vou colocar pra congelar esses waffles aqui. E uma coisa que acontece sempre que eu faço alguma receita com essa mistura de pão de mel, esse mix, é aparecer abelha. Já veio umas três abelhas me visitar aqui na cozinha hoje. Toda vez isso acontece, mas vou deixar aqui em cima pra congelar, depois eu ponho nos setinhos. Ele já cozinhou, gente. Eu vou... Já sequei ele, ó. Ele tá bem sequinho. Agora a gente vai embalar a vácuo pra poder conservar ele no congelador, porque não é pra consumir agora, né? Eu só quis aproveitar a promoção mesmo. O pessoal tava com dúvida em como usar a seladora, gente. Não tem segredo nenhum, ó. A gente coloca aqui. Mas, tá vendo? Às vezes ela faz uma raivinha dessa, sabe? Você tem que ficar tentando arrumar o saquinho pra encaixar no lugar certo, entendeu? E até lá você passa o nervosinho, eu confesso pra vocês. Precisa ter paciência. Ah, agora vai. Prontinho, gente. Prontinho. Selou, bonito. Prontinho. Gente, tudo num pacotinho. Só vou congelar agora. Só esse aqui que foi a vácuo, mas eu me arrependi, porque ele soltou um pouco de líquido, sabe? E apesar de tá bem sequinho, como ele foi cozido, né? Ele soltou um pouco de líquido. Aí é ruim, porque é perigoso estragar a seladora. Mas aí os outros eu selei só, não guardei a vácuo, tá? Porque eu vou congelar, não vamos comer por esses dias, talvez só na próxima semana. Então só deixei no saquinho só pra economizar espaço, porque não tem pote pra colocar tudo, né? Gente, resolvi colocar o pão de queijo aqui nesses potinhos. Tem espaço no meu freezer embaixo, nas gavetas, e assim eu vou conseguir organizar. Na verdade, eu comprei esse pacote, mas eu queria mesmo era ter feito em casa, né? Esse daqui é tamanho de lanche, então vou separar quatro porção, né? Eu queria mesmo ter feito em casa, né? Mas quem sabe na próxima semana eu faça em casa, vou estar com mais tempo. Gente, por hora foi o que eu consegui pra otimizar o espaço lá. Ficou quatro certinho. Quatro, 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 quatro. Falei pra vocês que eu costumo servir pão, pão de queijo geralmente, com fruta, outras coisas também, né? Quatro é o suficiente, porque esse pão ele cresce bastante, né? Vai ser um pão de queijo individual, levando em conta que eu vou colocar fruta também pras crianças. Eu e o marido também gostam de comer fruta, né? No café. Aí ficou certinho, ó. Tá vendo? Belezinha. Agora eu vou tampar aqui. Só pra gente... Já colocar lá no freezer, entendeu? Que daí eu só tiro e ponho na fritadeira rapidinho. Aí ficou assim, ó. O pão de queijo, os bolos de mandioca que a gente fez na segunda-feira, eu fiz junto com vocês. Ficou os waffles, o milho e mais pão de queijo. Tem bastante coisa, né, gente? Se duvidar, esse lanche aqui dura até duas semanas, né? Porque eu ainda tenho fruta ali que eu vou cortar. Então vai durar umas duas semanas se duvidar. Mas o povo aqui é bom de garfo, viu? A calda de abóbora está no fogo. O caldo de abóbora não. Meu Deus do céu. Bianca. A abóbora está cozinhando no fogo. A abóbora está cozinhando no fogo. Agora eu vou passar a couve aqui no processador. Fiz um teste aqui, gente, que deu muito errado, sabe? A bonita, em vez de pegar a lâmina de fatiar, peguei essa lâmina aqui e sem perceber passei. Deu ruim. Enfim, agora eu vou trocar a lâmina e vou passar a couve aqui, porque eu não estou afim de fatiar. Fim pra dar assim, né? Processador, né, gente? Vida. É vida ser tradicada no século XXI. Não estou afim de ficar na mão. Vamos de processador mesmo. E aí eu vou passar aqui pra fazer o caldo. Esse caldo de feijão com abóbora que eu vou fazer pra hoje, já falei, né? É pra hoje. Eu não vou congelar porque o feijão já estava congelado e é pra janta. Mas, pessoal, hoje à noite, hoje à noite eu vou voltar pra academia. Depois de três meses sem fazer um treininho, hoje eu vou lá, vou exercitar meu corpíteo. Porque eu preciso, né, gente? Tem uma coisa que me ajuda a lidar com o estresse do dia a dia. É isso. É uma questão de necessidade. E é incrível como fazer exercício físico afetou não só a minha saúde física, né? Emocional, como todas as outras áreas da minha vida. Como eu sempre falo, acho que eu já falei aqui pra vocês, gente. Quando a gente tá bem, a gente dá conta de tudo, né? Mas quando a sua cabeça não tá bem, quando você tá se sentindo cansado, parece que qualquer coisa é muita coisa pra você dar conta. Então, eu preciso voltar pra minha rotina de exercícios. Tô motivada? Não. Tô animada? Não. Mas é assim mesmo. Vai ser igual quando eu comecei. Eu fiz um ano de academia e parei, mas o começo, gente, nossa, o começo foi... É ruim, né? Porque a gente não tá com o nosso corpo bom. Aí, eu não sei vocês, mas eu me comparo bastante, sabe? Aí você entra na academia, você vê aquelas manhãs tudo bonitas, e você olha assim e fala, ô meu Deus, precisava mesmo, né? Então, é isso, gente. Vamos que vamos. É assim mesmo. A gente tem que vencer essas coisas da nossa cabeça, né? E procurar se cuidar, porque o começo é difícil, falta motivação, falta disposição, dá vergonha, mas depois você acostuma e vira sua segunda casa. Eu sei que eu vou passar dessa fase, mas agora eu vou começar tudo de novo, né? Mas tá bom. O importante é não parar. Hoje eu tô faladeira com vocês. Agora eu vou bater... Eu já bati a couve, né? Já triturei. Agora eu vou bater o feijão junto com a abóbora, e aí eu vou temperar. Não vou colocar bacon, nada, porque quando eu fui preparar esse feijão, eu já coloquei calabresa picada, vocês lembram? Gente, eu fiz na terça-feira esse feijão. E aí eu guardei ele, então, olha só, vendo? É esse feijãozinho aqui, ó. Aí eu vou misturar com um pouco mais de água, né? E a abóbora cozida. A abóbora também eu já tinha congelada, ela tá casca e congelada. E agora eu vou passar pra cá pra poder bater tudo. O que eu tô usando é feijão branco, tá? Tá bem temperado já, tá? Mas eu vou temperar ele com um pouco de alho também. E vai virar um caldo bem gostoso, tenho certeza. Vou bater aqui e depois eu coloco um pouco mais de água. Pronto, já temperei com um alho refogado. Eu vou provar o sal pra ver se tá bom. Hum, falta um pouquinho só de sal. Ai, aí eu lavo a louça, né galera, agora? Ih, já era. Acabou. Não mexo mais na cozinha hoje. Eu vou dar uma encorpada no caldo ainda mais. Aí eu vou pegar o liquidificador sujo mesmo de sopa, né, de caldo. Porque eu quero aproveitar o caldo que tá aqui, né? Daí eu vou colocar um pouco de maisena. E um pouco de tempero, que eu não coloquei agora esse tempero de caldo, né? Então eu vou colocar uma colher de maisena. Vou usar esse temperinho aqui, ó. Que é o tempero de sopa. Que tem lá no link de temperos aqui na descrição do vídeo. Gente, esse tempero é maravilhoso. Vou colocar uma colher bem cheia. É pra dar um... Um chãozinho. Gente, o caldo ficou pronto, mas eu não vou mostrar pra vocês agora. Primeiro eu vou organizar esses panos aqui. E vou bater um papo com vocês. Eu quero mostrar pra vocês o caldo da hora que a gente for jantar, entendeu? Enquanto eu vou dar uma arrumadinha aqui nesses panos da mesa. Que eu joguei tudo lá na gaveta e eu precisava organizar. Sabe quando você vai mexendo, vai mexendo aí, quando você ver? Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto